Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade, ponto, Itaucard Novo cartão, ponto, antigo, ponto, frio Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos ver aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira de coração mesmo parabéns, sucesso no seu trabalho e outra não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? um abraço tudo de bom Ponto Itaucar Mastercard Internacional novo cartão das lojas Ponto antigo Ponto Frio esse cartão agora é esse daqui na vertical o cartão Ponto Internacional Itaucard pode solicitar ele aqui no site do Itaucar também vamos conhecer um pouquinho sobre este cartão para solicitar esse cartão renda mínima R$800 anuidade 12 parcelas de R$11,90 um total de R$142,80 os benefícios do cartão veja com o cartão Ponto você tem até 15% de desconto parcelamento diferenciado em produtos selecionados nas lojas do site no app Ponto o cartão te dá 50% de desconto na entrada de cinemas e teatros parceiros inclusive o espaço Itaú de Cinemas junto ao aplicativo Itaucar Ponto você tem a possibilidade de solicitar empréstimo pessoal junto ao aplicativo você pode contratar o seguro cartão protegido também pelo aplicativo você pode acionar a avaliação emergencial do cartão sem pagar tarifa caso necessite de usar o serviço emergencial do cartão e você também pode fazer o parcelamento da fatura caso queira também pelo aplicativo lembrando que se você precisar de usar um pouquinho mais do seu limite caso necessite o serviço de avaliação emergencial do cartão não é cobrado tarifa nenhuma por esse serviço tá ok? se você quiser cadastrar o SMS também pode junto ao aplicativo se você quiser contratar o cartão adicional a partir de 12 anos ou mais você já pode solicitar o cartão adicional Itaucar para o cartão Ponto o cartão ainda vem com a tecnologia contactless por aproximação onde você pode pagar aí por aproximação usando o seu cartão Itaucar o cartão é aceito praticamente em todas as carteiras digitais do Brasil hoje Apple Pay Google Pay Samsung Pay ou seja você não tem como não pagar por aproximação em potes alguma tá certo? você ainda pode ganhar 15% de desconto na lista de produtos do Ponto o cartão ainda você pode cadastrar no Mastercard surpreenda compre um leve o outro e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também gente está aí o novo cartão das lojas ponto Itaucar em parceria tá certo caso você queira pode solicitar aqui no site pontofrio ponto com ponto br barra cartão ponto e também no site do Itaucar à disposição de vocês o novo cartão ponto aqui no canal cartões de crédito alta renda é um cartão mais varejo um cartão voltado mais para a loja no caso do ponto ele permite você comprar em qualquer lugar por ser internacional compra em qualquer loja em qualquer site fora do Brasil no Brasil mas é um cartão voltado para o público varejo certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Márcia Forte um grande abraço Simona Simo um grande abraço Rafael Azevedo um grande abraço Diego Silva um grande abraço Francisco Júnior um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço